Mais uma de Bruno Ibrahim, dessa vez aqui Outra vez você me ganha Corre lá no app, vizinho, vai pra cima, vambora Eu tentando me esquecer, sem que você não me ajudava Olho no celular, já tem notificação sua No meu assalto Me culpado, jurado que tá com saudade Quando sente que vai me perder Você vem atrás, com promessas que não são reais Mesmo sabendo de tudo, eu não sou capaz De recusar quando você me chama Aí pra sua caramba Outra vez você me ganha Você me usa quando quer E o pior que acertou É que o meu coração não é a prova do seu beijo E não tem jeito, eu não aguento Quando você me chama Só me ilude, mas eu não desisto Quando sente que vai me perder, você vem atrás Com promessas que não são reais Mesmo sabendo de tudo, eu não sou capaz De recusar quando você me chamar Aí pra sua cama Outra vez você me ganha Você me usa quando quer E o pior que acertou É que o meu coração não é a prova do seu beijo E não tem jeito, eu não aguento Quando você me chamar Quando você me chama Só me ilude, mas eu não resisto Só me ilude, mas eu não resisto A sua cama É que o meu coração não é a prova do seu beijo E o meu coração não é a prova do seu beijo